E aí meus irmãs, tudo bem com vocês? Está começando mais um dia aqui no nosso canal E hoje eu vim trazer mais um vlog, né? Com sempre uma convidada especial Uma não, né? Três Vou mostrar mais dois pra vocês Eu sou o Max E o Geazi foi ali E a gente tá aqui no Alex Lunch Muitos gostam, muitos não Eu particularmente amo, né gente? Então Então é isso, a gente vai pedir aqui o lanche E a gente já mostra pra vocês Chegou o lanche Já tá tacando A gente pediu a batata E o E o X baguncinha, né? Pediu quatro, um pra cada É isso aí Vamos comer agora Amores, a gente tá aqui, ó De noite Já achamos a manga madura Tá tudo madura? Madura? Ó, a gente tá catando manga aqui de noite Eu já tô chupando aqui uma Oi? Bom dia, amores Já é o dia seguinte E hoje Abaixa a cabeça aí, amor Eu vou fazer o pé de cabelo do Geazi Ele que corta o cabelo dele Faz a barba Ele já fez a barba E o pé de cabelo até aqui Aí agora eu vou fazer Vou mostrar tudo pra vocês Então, amores Dando um role Tá aqui na van Um rolezinho Eu vou mostrar a Geazi Pra vocês Que hoje eu vou dar um celular Pra ele de presente Vou ver se ele já escolheu algum Então, vocês Como estão? Tô gravando meus vlogs Todo mundo aqui já se preparando Pro casamento da Luciene E Geazi tá o quê? Olhando bermuda de praia, né? Vem Geazi E aí, amor Tá feliz? Muito Vai ganhar um celular Que amor Vai dar Já escolheu? Tá na mão da moça já Vamos lá ver agora Seres humanos Que veio comprar na van Aqui, ó Hoje a gente veio gastar Passar num cartão de crédito Só pra comprar no cartão de crédito Eu já comprei o presente de Geazi Que ele já sabe, né? O celular pra ele Eu peguei o A20 E é isso aí É culpa daqui Sei lá, né? Eu tenho dor de quebrar os copos da minha mãe A gente veio pra van passear Só que o calor Menino do céu Levantem! Que vergonha, criança! Oi, amores É o dia seguinte Hoje já é segunda-feira A gente veio aqui no mercado Comprar algumas coisas que tá faltando, né? E é isso! Vamos acompanhar o vídeo, né, gente? Então, amores Eu estou aqui Sentado esperando o maridão, né? Que foi ali pegar as carnes Eu acho que hoje é só o que a gente vai comprar Acho que eu vou comprar só carnes Que acabou, né? E provavelmente eu vou comprar algum lanchinho, né? Porque Então, amores, eu acabei de chegar em casa Já está ali arrumando as compras E eu estou aqui comendo a minha saladinha com iogurte Uma delícia E é isso, amores Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem Se não é inscrito, já se inscreve no canal Curte E deixe aí nos comentários o que foi pra você achar do vídeo, tá bom? Beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo